Quis me fazer de palhaço, eu tanquei fogo no circo, pouco famoso e muito habilidoso, tipo Pirlo Quer que eu faça passarinho rir? Taque ele na parede, aquele racho-bico Me disseram que humildade e disciplina é essencial pra sua vida e pro jogo Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai Ô, vocês estão desanimados, tá muito calor, né família? Eu sei, mano Vocês vivem a situação aqui, mano, pelo amor de Deus Mas aí, todo mundo deixou de curtir o carnaval pra vir ouvir umas rimas boas aqui, mano E pra que isso aconteça, a gente precisa da colaboração e da energia de vocês, certo? É isso que eu contestava, mano, os MCs rimam bem melhor quando tem a vibração foda Então, mano, vamos chegar juntos nessa porra, mano, vamos fazer uma festa da hora aí, certo? Boa sorte falando, mano, boa sorte, cara, essa luz Limpa, parto Como é, né? Você começa K1 começa! E que que é batalha bom e tu quer? Saque! Muito obrigado Wow 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 Valorou a Satisração Pode crer, pode crer É una B O W C L C Melhor C, W O Sabe por que? Olha só essa embancada Se me ensina a minha frente é a mesma coisa que nada É a mesma coisa que nada Vou inchando cathin Eu vou chamando ainda assim Essa é a minha rimaukalã vai causando o seu fim Porque o meu verso, eu faço visão, é nesse abreviação, literalmente cuzão E é assim que eu digo pra você, essa é a batalha, você sabe que vai perder Seu flow é da hora, meu amigo, eu admito, mas batalha é papo reto, não só fala você bonito Eu vou dizendo agora, não te decola, quer tentar ganhar hoje, melhor tentar outra hora E aí, é isso aí Mata ele, mata ele Mata ele, mata ele E aí, dá um gravo nos beats, irmão Dá um gravo nos beats aí Sabe meu mano, meu mano, que eu, você tem a farra Né W.O.A. Wolverine, eu te venço com carra Essa aqui é a fita no rap, L.C. é literatura e cultura pra todos moleque Essa cê não pegou, ó, eu até rimou, ó, só que o Cauã vai se perder até no pó Porque minha rima é foda e é muito linda, você se perde no pó, L.C. que renasce da cinza muito zika O beat acaba, pode crer, rimei na batida, pode acabar com o beat, eu já acabei logo com a sua pista E aí, tem tempo mesmo, pode entrar na rima, não vou embora Cê cortou um beat, agora é a hora da sua morte E aí, cê tá cortando, mano, é bem osso Pode cortar o beat, eu já cortei o seu pescoço E aí, barulho para as rimas do Cauã L.C. O A0 L.C., recomece, filho O beat é preso, cara, preso, cara É o weather hoje Wow, 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 wow Esse pesado, hein, mano Quando eu tô com o mic na mão é um assalto verbal Quando eu tô com o mic na mão é rap nacional Quando eu tô com o mic na mão é muita informação Quando eu tô com o mic na mão eu já degolo esse cuzão Oh, oh, oh É sempre, oh, rimo bem primeiro Meu flow é o mais cabreiro Sabe que eu sou o mais verdadeiro Olha aqui no meu olhar E agora que eu vou rimar Pode pá, olha mesmo que depois eu vou arrancar É, vai ser diferente, tipo Oh, cê sabe que eu sou midi aqui não tem pelo Oh, ele até cortou o beat, mas eu rimo no talento Eu te deixo picotado igual os clap do Sempo Demora, demora, tamo junto Bata ele, bata ele, bata ele, bata ele, bata ele Porque na batalha o MC é o MC mais agressivo Mas dentro do seu corpo é só um moleque depressivo Vai vendo, eu tô dizendo agora meu irmão Matando pra você, você é um rabelão É Pink Wolverine e X-Men não é à toa Você é o Wolverine, é minha rima e é tempestade de ideia boa Vai vendo força, olha só então Matando pra você porque você é um vacilão É o Ucauã que ganhou da Zona Sul Você é o Wolverine e eu sou o Deadpool Os dois se regenera, os dois é bem gagueiro A diferença dos dois é que o Deadpool é mais maloqueiro Terceiro 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 Carai, vocês estão com bug, mano Foi muito fraco, família Muita gente aqui na casa, certo, mano? Tem muita gente, velho Vamos fazer barulho quando for terceiro Geral entra no clima, mano Vamos prestar atenção nas rimas e gritar mesmo Vamos lá pra adotação Barulho para as rimas do Elisa Barulho para as rimas do Cauã É isso aí Por favor Vamos chegar com a energia, certo, família? É carnaval daquele jeitão que a Obre começa o terceiro Eu quero ver, eu quero ver SAC! Afemaria Demorou, demorou, demorou Cojou o meu pescoço, mano, não perca a linha Antes de se pensar em cuidar do meu pescoço Eu já cortei só sozinha Vendendo, olha só agora, molecão Matando pra você contra mim, não vai ganhar, não Só que eu rimo aqui no perímetro Cê não vai cortar minhas asas LC, prazer, tu encarou Essa aqui é a fita, eu sou capaz Vencer a depressão, vencer você é fácil demais Olha só Wow, wow, wow Cê tá ligado? Isso aqui é bom, melhor Entre o Cauã e a depressão, o Cauã é dez vezes pior Sabe por que? É aliado Quando eu toco o mic, faço você refletir seus erros no passado Lá com o microfone, eu sou meu próprio oróculo Quando a você é depressão, eu venço todos os obstáculos Só sabe dar uma por rima A minha coroa me ensinou a sempre me manter por si Vende todos os seus obstáculos, então fica tudo Vence todos, menos sua falta de conteúdo Vai ver, olha só, é cego Primeiro você tem que tentar vencer o seu próprio erro Meu mano, você não tá fazendo a real poesia Não é você falando, eu tô estudando todo dia Meu mano, é o rimo contra esse adversário Pode crer, pega esse mic, eu já passei vocabulário Veja bem moleque, eu não pego o mic não Eles também me deram o suficiente, né cusgão Não é creio? Olha só, é menino Cê na frente, vocabulário, cê parte do que eu ensino Eles te deram o suficiente, é tudo no meu nome Já eu te dei uma aula quando eu tô no microfone É ensinado, não pode crer É aula de R.A.P. Basta você tentar aprender Palmas para a Natália! Vamos lá! Barulho para as rimas do Cauã! Helixão! Cauã! Realizão! Barulho para o Cauã! Barulho para o Cauã! Barulho para o Cauã! Apesar do Par...